Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. E hoje, uma aula prática sobre o nosso querido fork, que acabamos aprendendo no vídeo anterior, né? E o que eu queria mostrar para vocês? Primeira coisa, né? Vamos abrir aqui o tablet, estou lá logado na Chocotino, vocês devem ter acesso já a Chocotino, e vamos entender alguns comandos. O primeiro comando que a gente tem é o ps3. Então, o que acontece? Quando eu digito ps3, ele vai listar todos os comandos, todos os programas que estão em execução na máquina nesse momento. É a mesma coisa que rodar um ps ao x, só que ele mostra mais bonitinho a árvore dos processos, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui que o systemd, que é o init da máquina, que é o primeiro processo, ele é o cara que é o pai de todos os outros processos que estão lançando. Então, o que acontece? Lá dentro tem o accountdemon, que gerencia as contas. O accountdemon tem mais outros dois processos filhos, que são dois accountdemons também. Depois tem o getcti, slatd, blockmap, pá, pá, pá. E lá pelas tantas a gente encontra aqui um sshd. E o sshd, ele tem lá um filho que é um sshd, que aí no caso é essa minha sessão aqui, que tem um outro filho sshd que roda um bash, que é esse bash que eu estou colocando os comandos. E também tem o ps3, que é o que a gente acabou de executar. Para simplificar a vida, a gente pode colocar no ps3 qual é o usuário que eu quero mostrar os processos. Então, coloca lá ps3 ribas. Então, a gente roda ali o ps3 ribas. Ele vai mostrar todos os processos que são meus e a hierarquia deles. Então, eu tenho lá o sshd, que é onde nasceu o meu usuário, o sshd. Esse sshd roda um bash e esse bash está rodando um ps3. Então, a gente pode até fazer algumas outras coisas. Então, eu posso lançar aqui um tmux. Então, vamos lá, ps3 ribas. O tmux, ele é um multiplexador de terminal, então eu posso abrir vários terminais ali dentro. Então, olha lá. Então, nós temos lá o sshd, nós temos o bash e nós temos um tmux. Agora, eu posso abrir aqui um shell dentro do tmux. Então, ps3 ribas. Olha só que legal ali. Daí, dentro do tmux, que é o servidor, ele tem lá um bash, que é o primeiro bash e o segundo bash aqui que está rodando esse cliente. Então, vamos voltar para a tela inicial. Agora, eu posso até quebrar ela aqui. Então, vamos lá. Vamos criar um chocotinozinho aqui embaixo e vamos abrir ele ali do lado também. Então, se a gente agora roda lá um ps3 ribas, então o que acontece? Nós temos lá o tmux, tem um filho que é um bash e que está rodando o ps3, que é esse de cara de cima, e tem mais outros dois filhos bashes ali embaixo. E a gente pode fazer esse filho bash aqui. Esse aqui rodar um slip 60 e esse outro aqui rodar um slip 120. Então, se a gente roda de novo ali o ps3, a gente vê que cada um lá tem um slip sobrando. Agora, se só tem um rodando o slip, a gente vê que a gente tem lá os bash separados, só tem um bash com o ps3, um bash que não tem nada rodando com esse aqui, e um outro bash que tem um filho slip. Bem bacana essa ideia aqui. E, da mesma forma, a gente pode deixar lá e criar uma outra hierarquia bem legal de processo. Mas não vem ao caso agora. A nossa ideia agora é justamente aprender a escrever um programinha que faz fork. Então, vamos entender, vamos relembrar lá o que a função fork precisa. A função fork, ela precisa do systypes e da unistd para funcionar. Então, vamos abrir aqui o nosso editor de texto favorito e vamos começar a implementar. Então, a gente tem que ter lá o include sys barra types ponto h. Temos que ter a include unistd ponto h. E vamos colocar também a nossa include sdio ponto h para a gente poder imprimir algumas mensagens na tela. Então, a gente main void. Então, temos aqui o nosso main bonitinho. Agora, vamos criar uma variável do tipo pid t processo. Certo? E agora, a gente fala que p é igual a fork. Então, vamos relembrar o que acontece quando eu faço aqui. Quando eu vou criar a variável, faço fork. Opa! Na hora que eu faço o fork, ele vai duplicar o meu processo. Então, ele vai montar aquela hierarquia do processo pai e do processo filho. Mas eles são idênticos naquele ponto. E agora, aqui, eu posso colocar somente uma mensagenzinha. Por exemplo, aqui. Print f. Olá! Olá, mundo! Então, se a gente pega e compila esse programa e executa. Então, vamos lá. Make fork. Compilamos fork. Ponto barra fork. Opa! Olha lá. Duas vezes aparece o Olá, mundo! Ah, interessante! Então, quer dizer que ele duplicou o processo e gerou ali. Vamos fazer um sleep aqui só para a gente ver o sistema acontecendo. Então, vamos lá. Vamos colocar um sleep aqui de 50 segundos, só para durar bastante tempo. Make fork. Só que eu vou rodar ele na telinha aqui de baixo. Então, vamos lá. Agora, a gente roda aqui o nosso PS3 Ribas. Então, olha só o que nós temos lá. Nós temos aqui um shell. Um shell bash que está executando um programa chamado fork, né? Que a gente chamou de robinar o fork que a gente está executando. Então, tem lá o fork. E esse fork tem um filho chamado fork também. Ah! Poxa, legal! E dá para a gente fazer alguma coisa mais engraçadinha? Dá, né? Então, o que a gente pode fazer? O que acontece se a gente rodar aqui fork de novo? Por enquanto, não interessa os valores de retorno, porque... A gente só está vendo o que acontece. Vamos lá. Ponto barra fork. Quantas vezes vai imprimir o Olá, mundo? Muito bem. Para quem disse, quatro vezes, né? Então, vamos rodar o PS3 de novo. Olha lá o nosso PS3, como é que ficou bonito agora. Nós temos lá o fork, o bash, que tem um fork, que é o nosso processo principal. Esse processo principal, ele gerou um filho. Quando a gente executou aquele fork, ele gerou aqui o filho. E depois a gente rodou um fork de novo. Então, quer dizer que o processo pai passou a ter mais um filho. Aquele fork está aí embaixo. E o processo filho também executou o fork novamente. Então, agora ele também tem um outro filho chamado fork ali, né? A gente pode até mudar o nome. Se você quer deixar bonitinho para meu prog, a gente chama ali ponto barra meu prog. Opa. Então, agora a gente vai lá, roda um PS3. Agora a gente vê lá, meu prog, que tem um filho meu prog, tem outro filho meu prog. A gente pode passar para o PS3 ainda um parâmetro menos p, que ele vai mostrar o PID de cada um desses processos, né? Então, a gente consegue ver que os PIDs estão sempre crescendo ali, né? Então, fica bem legal a gente conseguir entender agora a nossa hierarquia de processos. Poxa, legal, professor. Então, quer dizer que a gente consegue criar aqui uma tonelada de processos com eles dormindo. Então, vamos fazer algumas operações diferentes quando eu sou processo pai. Como é que eu sei se eu sou processo pai? Quer dizer o quê? Se o retorno da função fork for maior que zero, quer dizer que eu sou processo pai e aquele PID é o PID do meu processo filho, certo? Então, a gente coloca aqui, if P for maior que zero, a gente chama lá uma função faz o que o pai faz. Agora, else if P igual a igual a zero, quando o nosso fork é zero, a gente sabe que a gente está no processo filho, né? Então, faz o que o filho faz. E se a gente encontrar alguma coisa diferente, que seja o menos um, a gente pode falar assim, ó, printf, fork falhou. Mas quando o fork falha, não é um problema, nesse caso aqui, porque a gente sabe que o nosso programa é tão pequenininho que não vai fazer nada. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos chamar a nossa função faz o que o pai faz. E vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, ele vai colocar na tela lá, printf, sou o pai. Barra N. E daí, já não faz mais nada. E vamos fazer agora a nossa função. Faz o que o filho faz. E ele já imprime aqui na tela, sou o filho. Certo? E o que ele pode fazer ainda, para deixar mais legal, a gente pode colocar aqui um %d e chamar uma função bem bacana, que é a getPID. Que a gente já mostra ela ali, ó. Então, a gente pode colocar aqui um getPID. E aqui um getPID. Então, a man getPID. O que essa função faz? Ela retorna para você qual que é o PID do seu processo, né? Então, você consegue descobrir qual que é o número que corresponde ao seu processo. Então, vamos compilar de novo aqui, ó. A fork. Ah, vamos colocar antes. Vamos deixar aqui um slip só para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Um slip 50. Então, vamos compilar ali. Make fork. Vamos fazer aquele MV, meu prog. É, fork para meu prog. Boto barra, meu prog. Então, olha lá. Aí, escreveu ali, ó. O 62321 falou que eu sou o pai. E o 62322 falou que eu sou o filho. Então, vamos rodar ali o PS3 para a gente entender. Então, o PS3. Então, a gente tem ali, ó. O nosso BEST, que é o 62210. É o processo pai lá, que é a janelinha que está executando ali o nosso programa meu prog. E daí, o 62321 é o processo pai. E o 62322 é o processo filho. Então, a gente consegue ver que a nossa hierarquia ali realmente funcionou. E a gente pode fazer até uma coisa legal, né? Por exemplo, se a gente é o filho aqui, então o que eu posso fazer? A gente pode chamar de novo um fork. Imagina que eu quero que o meu filho tenha mais um filho. Bem, e agora eu quero que o meu processo filho, do primeiro processo pai, tenha mais dois filhos. Então, como é que ele vai ter dois filhos? Então, a gente pode colocar aqui um pi de tp aqui. Daí, p é igual a fork, certo? Então, a gente fez aqui o nosso fork. Então, quer dizer que agora aquele meu processo filho tem mais dois processos filhos também. Ah, poxa, legal. Ele tem mais um processo filho. Agora, a gente fala o seguinte. If p maior que zero, quer dizer que se eu tenho meu p maior que zero, quer dizer que eu estou no processo pai. Se eu estou no processo pai, quer dizer que eu estou no filho que me interessava. Então, eu faço mais um fork ali. E como o processo vai continuar de onde ele estava, então quando a função termina, ele vai sempre, eu vou retornar ali para a man e vai ficar naquele sleep de 50 segundos. Então, vamos compilar novamente o nosso programa. Só que veja só, os filhos lá não vão imprimir nada na tela. Então, vamos executar o PS3 de volta. Olha lá o PS3. Então, quer dizer que o 62334, que é o pai inicial, gerou o filho que é o 62335, está ali. E o 62335 implementou, fez mais dois forks, que são mais outros dois filhos. O 6236 e o 62337, né? Então, vai crescendo. Dessa maneira, a gente pode montar essa árvore. Agora, você tem que tomar cuidado. Se você fizer uma função recursiva que vai fazendo fork, você vai gerar um ataque chamado fork bomb. E, meu amigo, você não vai querer fazer isso na sua máquina em casa. Você vai travar a sua máquina. Tenho certeza disso. Se você quiser brincar, faz o IO1 fork. Mas não é minha responsabilidade o que vai acontecer. Então, está aqui a brincadeira que a gente fez. Então, ali o processo já morreu, já deu 50 segundos. Então, a gente roda o PS3 de volta aqui. Não tem mais nada acontecendo. Poxa, legal, professor, né? A gente tem uma coisa aqui bacana, né? Agora, se a gente fizer uma funçãozinha, vamos falar. Eu prometi que a gente ia criar processos zumbis. Então, vamos voltar aqui para o nosso faz o que o filho faz original. Vamos supor que a função do faz o que o filho faz, ele imprime que ele é o filho. E o nosso processo já sai. A gente aborta ele. Já dá um exit zero. Ou seja, quando a gente faz esse exit zero, a função que faz o que o filho faz não vai nem retornar para a função main. E como ele não vai retornar para a função main, a gente não vai executar esse sleep 50. Quer dizer que o processo filho vai morrer na hora, né? Então, se você quiser ter certeza que o processo filho morreu, a gente pode deixar um printf aqui ainda vivo. Para deixar aqui, a gente sabe que esse ainda vivo nunca vai aparecer. Então, vamos compilar de novo. Faltou ali essa delib para o exit, mas não tem problema. Então, vamos lá. Sou processo pai. Sou processo pai. Sou processo filho, ué. E a gente roda aqui o PS3. O que acontece? Olha lá. O 62347 está lá. E o 62348 está lá. Mas, professor, você falou que a função ia sair e não ia voltar para o ex-lírio. Pois é. Mas olha só que interessante. Se a gente roda aqui um PSX, a gente vê um comportamento um pouco diferente. A gente tem lá o .barra meu prog, que tem lá o 62347, que é o processo pai. E o processo 62348, que é o processo filho, olha lá. Ele está entre colchetes e do lado está escrito defunct. Sim. Agora nós acabamos de criar um processo zumbi. Porque o filho morreu e o pai não pegou o valor de retorno do processo filho. Puxa vida. Ele não pegou o valor de retorno do processo filho. E agora, enquanto o processo pai não pega o retorno do processo filho, o que ele vai fazer? Ele fica lá num estado de zumbi, que você não pode matar ele, aguardando o processo pai pegar o resultado do processo filho. Agora, quando o processo pai morre, veja, a gente não está rodando o wait aqui. O wait fica para a próxima aula. Então, quando o processo pai morre, o processo filho finalmente é enterrado em paz. Por que o processo filho é enterrado em paz? Porque o pai do processo filho passou a ser o init. E sendo o init o processo pai, sendo o init o pai daquele meu processo, o init está sempre capturando os valores lá do valor de saída de cada processo. Então, a gente consegue pegar isso aí. Ah, poxa, é legal, professor. E agora, como é que a gente consegue identificar se o processo pai... Eu quero identificar isso aí, que o processo pai de um processo muda, né? Então, a gente pode fazer aqui, o printf sou filho. E olha só que legal, a gente tem uma outra função, que é o getppid, que ele pega o pid do seu pai, certo? Então, o getppid, a gente pode colocar assim, ó. O printf sou filho, e meu pai é, por cento d, e lá a gente pode colocar a chamada para o getppid. Então, agora ele vai falar quem que é o pai dele, né? E olha só que bacana, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar na função que eu sou pai, a gente pode deixar aqui um sleep de 5 segundos, só para a gente ver o que acontece. Depois que ele dormiu 5 segundos, o nosso pai pode morrer. Vamos matar o nosso processo pai. E aqui, no nosso processo filho, a gente faz aqui um sleep de 10 segundos, só para a gente copiar ali. E depois que a gente dormiu 10 segundos, eu vou imprimir novamente essa mensagem do seu filho aqui. Então, vamos ver o que acontece. Então, ó. Makefork, faz aquele MV de volta, vai ponto barra, meu prog, olha lá. PS3. Então, o que acontece ali, ó? Você vê como foi rápido, né? Então, vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui 10 segundos aqui. Vamos colocar 20 segundos aqui. Compilar e vamos executar. Então, olha só o que aconteceu. Ali, ó lá. O processo pai, o que é o 62385, virou o processo pai. É o processo pai, ele criou o filho, que é o 62386. E daí o filho imprimiu. Eu sou o filho e o meu pai é o 62385. E daí o que acontece, olha só que legal. Quem estava segurando o bash para onde está o comando, era aquele processo pai, que é o 62385. Quando aquele processo 62385 morre, o meu shell libera para eu poder digitar os comandos. Mas o processo filho continua executando. Ele não estava preso naquele bash. Então, ele continua executando. E depois que ele dormiu aqueles 20 segundos dele, ele falou assim, ó, 62386, sou o filho e meu pai é o 1. Então, o que acontece, que o 62386, olha lá. No pestre, ele está lá na árvore. Ele não tem nenhum processo pai que foi gerado. E o pai dele é realmente o init. Então, agora é o init que vai capturar o valor de retorno dele. E veja que ele não vira, o processo ele não vira, é um processo zumbi. Ele vai continuar processando e fazendo as coisas dele do jeito que ele precisa. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. A ideia era só dar esse panorama geral e rápido de como que a gente cria o processo. Agora, cabe a você aí sentar um pouco no seu computador e começar a implementar também a chamada do fork. Faz o desenho do grafo de como que está girando o processo pai e o processo filho. E veja como é que se comporta aí na sua máquina. Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.